Bem-vindo ao canal de estudante do áudio. O meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 35 anos e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio. E deixo aqui registrado que esse canal é dirigido por você, com os temas feitos em cima das dúvidas mandadas pelo descrito desse canal. E sendo assim, o tema do estudo de hoje é fruto dos muitos e-mails que eu recebo solicitando para que eu falasse sobre o contact, assim como esse canal pertence a você, inscrito. Estamos aqui no nosso terceiro módulo do curso completo sobre o contact, o VSTI de instrumento de amostra padrão da indústria do áudio. Esta é a ferramenta escolhida pelos principais desenvolvedores de instrumento em todo o mundo. E no decorrer desse curso, nós iremos aprender a usar a ferramenta de forma a criar seus próprios instrumentos com as técnicas usadas pela própria engenharia do áudio, recriar instrumento pré-existente, ou seja, dominar por completo esse VSTI, tanto na parte de configuração como na parte de criação. Mas antes de iniciar o estudo, eu peço a você que deixe seu like, caso você ache que eu mereça ou se esse estudo lhe for útil, pois esta é a minha melhor recompensa e demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos aqui no canal. E agradeço a você pela sua compreensão e paciência, pela minha deficiência na fala. A toda a família do áudio, meu muito obrigado pelo apoio. E se você é novo aqui neste canal, se inscreva e faça parte desta maravilhosa família e não perca o estudo postado todas as terças e sexta-feira, acionando o sininho logo abaixo. Entrando no nosso terceiro módulo, hoje iremos conhecer a janela de navegador, começando pela libraria. Nesta janela fica depositado todas as librarias ou biblioteca que você tem adquirido, seja através da própria empresa, como também de terceiro. Por padrão, o Contact vem com a libraria nativa, com o nome de biblioteca Kodak Factory. Ela contém mais de mil instrumentos. E no mercado da produção musical, existem milhares de librarias, com quase todos os sons que existem na face da terra, desde instrumentos musicais a sons ambientais. Assim, desta forma, você pode adquirir as bibliotecas de acordo com os estilos que você produza. Então, aqui está a aba libraria, ao qual aqui contém algumas das minhas bibliotecas. No caso de algumas empresas, outras criadas por mim, como esta daqui, que foi criada por mim, aqui a metade foi criada por mim. Então, tem algumas também que foram criadas por mim e eu, no decorrer desse curso, irei, logicamente, demonstrar a vocês como fazer isso. Tanto criar instrumentos, como também criar as próprias librarias ou biblioteca. Com relação ao tamanho da biblioteca ou da libraria, isso vai depender de totais de sons, quer dizer, de samples utilizados. Então, vocês notem que, aqui embaixo, nós temos... Eu vou abrir uma qualquer aqui, essa, por exemplo, e vou jogar aqui. Então, vê que é uma libraria bem grande, só nesse. Então, vocês notem aqui que essa libraria aqui, ela não é tão grande, tá vendo? Se for botar aqui embaixo, nós vamos somando tudo isso aqui e vemos que não é assim tão grande. Mas existem librarias que são complexas. Aqui mesmo eu tenho algumas, talvez essa aqui, ó. São librarias, aqui, ó, de 2.73 gigas, só essa parte, tem a outra parte embaixo, tá vendo? E vai somando. Então, são librarias gigantescas, de 10 gigas, 15, 20, 50 gigas. Isso vai depender da qualidade do som, que nós vamos falar aí disso mais à frente. Então, voltando lá, que eu vou fechar aqui, abre a libraria, fica em cima, fechar aqui esse browser. Nós, aqui embaixo, temos alguns botões ao qual eu vou falar agora. E na área de libraria, nós temos sete opções, que são um botão, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vou falar de cada um deles agora. Aqui é para fazer uma atualização das librarias, que, às vezes, você tira alguma, ela atualiza. Se houver alguma atualização feita, né? Às vezes, você compra uma biblioteca de terceiros, ele atualiza, e ela atualiza aqui, nesse quadro. Então, você chega aqui, seleciona aqui, aperta, e isso ele está fazendo sem que você veja. Nós temos aqui, meninos de libraria, que abre aquela parte de option, que nós vimos lá na frente. Onde, aqui, você pode definir quais as librarias que você quer que apareça aqui. Aqui tem libraria minha aqui, que eu não quis que aparecesse, e eu tirei. E aqui, também, você adete. Libraria, quer dizer, você adiciona novas librarias, que, por acaso, ao instalar, ela não tenha para cá. Então, você vem aqui, vai até lá, vai lá na parte onde está instalado, mostra a pasta aqui, quando você aperta aqui, ele abre lá a área do seu computador, e você mostra a pasta onde está. Vou cancelar, que eu não vou adicionar nenhuma. Então, eu vou fechar aqui. Então, essa parte aqui de meninos de libraria serve para isso, para colocar novas de libraria aqui, para que fique rápido. Por isso que está aqui, né, você se fosse procurar através do file, que nós vamos falar mais à frente, ia demorar. Aqui não, você abre, já joga o instrumento aqui rapidamente. Nós temos aqui de A a Z, é para que a libraria fique em ordem alfabética, crescente ou decrescente, ó. Crescente ou decrescente, isso depende de você. E você decide a forma melhor de usá-la. E aqui é para, por exemplo, você ter milhões de libraria aqui dentro, você bota o nome da libraria, e ela já mostra rapidamente aqui, indo até lá, quando você aperta o Enter, e coloca aqui o nome da libraria que queira. Eu, por exemplo, vou botar aqui, ó, Bel, ó lá, ó, conforme eu boto Bel, já veio direto a libraria Bel para cá. Eu vou escolher o nome, deixa todas aparecendo, só isso. Aqui nós temos o navegador de instrumento, que quando nós selecionamos o instrumento para cá, às vezes que selecionamos vários instrumentos, você pode correr de forma rápida entre os instrumentos que você utilizou da última vez, e já apertando aqui, aparece aqui, eu não tenho nenhum instrumento selecionado, então nenhum vai aparecer aqui. Então eu posso ocultar ou não. Então eu vou ocultar, só isso, ocultar esse navegador de instrumento ou não. Esse navegador de instrumento nós vamos falar mais à frente. Em cada biblioteca nós temos aqui a parte que você abre ali onde está o instrumento. Vê que em caso de muitos instrumentos, que nesse caso fica como instrumentos, isso quer dizer quando tem instrumentos que são vários, que eu coloquei que foi uma biblioteca que eu criei com várias partes. Então eu vou, aperto, fecha ela. E assim que funciona, você abre e fecha. Aqui, por exemplo, só tem essa têmpora. Aqui tem um tamborinho, um tamborinho. E aqui vários instrumentos, aqui tem vários instrumentos, e aqui tem vários instrumentos, você já fica sabendo. Aqui, por exemplo, tem vários instrumentos. Então essa janela é para abrir lá a localização do instrumento, para que você possa jogar aqui e trabalhar com eles. Simples assim. E por último, nós temos aqui essa setinha que é o botão função, onde você abre a pasta onde está instalado, por exemplo, esse instrumento. Em cada um tem, você vai, quando você aperta, ele vai direto lá para a pasta, aí abriu aqui, vou fechar. E embaixo é para ocultar essa biblioteca daqui. Nas outras versões, vinha como remover a biblioteca. Tinha um nome, mudou. E vinha mais dois itens, que era o manual daquele instrumento, daquela biblioteca. Então vinha também o manual, não veio. E nessas já simplificaram, deixando só para abrir aonde está ali instalado aquela biblioteca. E para retirar, vou tirar, tirei, ela não está mais aqui. Se eu quisesse ela de novo, eu teria que vir até Menens Libraria e atrelá-la, e falo que eu quero ela de novo. Aperto o cross aqui e pronto, ela voltou. Então, quando ela sumir, é porque você às vezes chegou aqui numa biblioteca tua e apertou sem querer aqui. Ela vai sumir. Basta você vir até Menens Libraria e voltar ela novamente. E ela volta, porque é simples. Como nós podemos observar aqui, a forma de organizar aqui através de biblioteca agiliza e muito a inserção de instrumento aqui na área de trabalho. Mas nós temos também uma outra forma de adicionar instrumento quando ela não vem numa biblioteca. É um instrumento solto que você criou ou que você pegou de algum lugar ou de alguma empresa. E ela não vem como uma biblioteca e você não jogou ela aqui. Aí você pode vir até Fire, ou seja, uma biblioteca às vezes que você não usa muito, e vai até a pasta lá. No meu caso aqui, eu fiz uma parte escrito Biblioteca Kodak. E nessa pasta, eu instalo todas as bibliotecas que eu vou adquirindo. Então, aqui vê que eu tenho várias. Está vendo? Várias bibliotecas que eu posso também, da mesma forma, clicar em cima de uma. Aqui, por exemplo, até Samus 7. Olha lá. Ela abriu. Tem aqui, fecho. E tem esse mais aqui que você vai abrindo. O mais quer dizer que tem mais coisa aqui dentro. Por quê? Tem outras pastas, que é a parte de documentação que você possa ler, se tu for até lá. Os samples que estão gravados. Estão aqui. E tem várias pastas aqui dentro. Isso que está dizendo. Então, se eu chego em instrumento, aperto em instrumento, que é a parte que eu quero. E aqui dentro de cada pasta dessa, vê que tem vários instrumentos. Eu vou botar aqui. E nesse caso, infelizmente, eu escolhi um de 4 gigas. Vai demorar um minuto aqui para logar o instrumento, por ele ser grande. É 4 gigas, como está aqui. E agora vai abrir o instrumento. E está aqui. Então, veja que ainda está logando ainda. Isso nós vamos falar quando carregar o instrumento. Eu vou explicar tudo isso aqui. Então, eu vou fechar esse instrumento e vamos dar prosseguimento. Então, nós temos essa janela de file, onde nós vamos procurar lá, né? Os instrumentos que nós queremos jogar aqui dentro. E no caso, os instrumentos irão para a segunda janela. Você aqui apenas seleciona, selecionei a pasta, mostrou aqui os instrumentos. E eu vou explicar isso aqui também agora. Então, como eu disse, você sabe que uma coisa é instrumento. Por quê? O contact, ele usa arquivo com nomes de arquivo simples e arquivos múltiplos. Ou seja, instrumento simples é um instrumento que é só ele. Um sininho que você joga ali é um instrumento simples. Mas existem instrumentos múltiplos, que você pega vários instrumentos para criar um som próprio, um som personalizado. Antes, porém, de falar a quem fale ainda, eu devo explicar uma coisa sobre o tipo de arquivo que o contact trabalha. Então, você vai encontrar, às vezes, quando abrir instrumento, uma sigla aqui, como NKI. O que representa isso aqui na libraria? Nós vamos também ver. Tem NKI. Aqui nós já temos NKM. O que quer dizer isso? Quando EM é múltiplo, ou seja, esse instrumento aqui, ele é a junção de quatro instrumentos. No caso aqui, eu sei que é quatro, porque está escrito quatro aqui, que eu não sei. É múltiplo, poderia ser quanto fosse. Eu só ia saber quando trouxesse ele para cá. Então, aqui no caso. E ele até diz que, ó, você está abrindo um múltiplo instrumento. Você quer realmente isso? Sim. Porque são vários instrumentos dentro de um só. Ou seja, são aqui vários instrumentos que nós temos aqui, ó. Violino, temos quatro instrumentos aqui para formar esse som, que está aqui, ó. E você vai fazendo junção, ó. Vou tirando, ó. Bota esse, ó. São quatro instrumentos dentro de um só. E você pode ir juntando, fazendo junção entre eles. Então, por isso que vem aqui M, que isso é múltiplo. Aqui eu tenho outro aqui embaixo também, ó. Aqui é múltiplo. Eu vou jogar isso fora e vou aqui mostrar. Está perguntando se eu quero salvar. Eu digo que não. Quer ver, você mexe. Então, tem aqui outro M, múltiplo. Eu chego aqui, ó. Está aqui, ó. São quatro instrumentos que alguém criou. Esse aqui é um instrumento mais criado, ó. E conforme eu vou mexendo, vai mudando. E eu vou falar lá de adição e criação de instrumento. Então, vamos entrar nessa parte que eu tinha que lembrar a vocês. Essa parte que é importante para você saber quando é múltiplo ou não. Deixa eu aqui tirar esse instrumento daqui. E vamos dar prosseguimento em File ainda. Agora, uma explicação geral, tanto para Libraria como para File. Aqui você pode aumentar ou diminuir, mexer essas janelas, está vendo? De acordo com o que você queira. Então, você redimensiona ela de acordo com o que você deseja. Então, só para dizer isso aqui. Então, vamos passar agora para a parte de adicionar instrumento. E vamos entender como ele funciona aqui dentro. Vamos aqui começar pelo Libraria. Aqui em File, a gente acabou até vendo, né? Vamos passar aqui para Libraria e vamos lá. As formas de você colocar instrumento é através, como eu disse, da Libraria. Quando você joga aqui, através do File, indo até lá o seu computador. Até onde está a sua biblioteca. No meu caso aqui, escolha aqui, ó. Aperto mais a biblioteca que eu queira. Por exemplo, vai sinos. Então, ele vai abrir aqui a parte dos sinos. E caso eu queira adicionar lá, existe duas formas. Ou clicando duas vezes em cima daquele que eu quero rapidamente. Olha lá, já foi para lá. Vou tirar. Ou pegando e arrastando também até lá. E está lá, ó. Vou fechar. Na biblioteca, mesma coisa. Você vai abrir o browser aqui. Vamos abrir um browser qualquer aqui. Pronto, esse aqui. Vou pegar esse violino aqui. Vou jogar ele aqui. Ele carregou aqui. E está aqui pronto para uso. Vou tirar. Como poderia também, dá dois cliques aqui rapidamente, ó. E ele vai carregar da mesma forma. A demora do carregamento vai depender do tamanho daquele sample ou daquele instrumento. Aqui, nesse caso, demora um pouco. Porque quando você vai ver, o quanto ele ocupa de memória, ó. 0.84 GB. Então, tem umas bibliotecas gigantescas. Essas bibliotecas, eu vou falar lá na frente, é de acordo, por exemplo, aqui. Essa biblioteca é gravado o som original. Eu vou explicar na criação como é feito isso. Então, são milhares de fragmentos de som, mas muitos gigas, como está aqui, ó. De som. Só nesse aqui tem 1.5 giga. Só isso. E olha que tem vários. Tem outros aqui. Então, a forma de colocar é essa. Eu vou tirar aqui. Vimos também lá no file novamente. Para não esquecer, você escolhe o instrumento que quer, clica duas vezes, ó. Pronto. Foi para lá. Ou você chega e arrasta ele para lá. E simples assim. Então, como vocês puderam observar, e não havia nem necessidade de eu dizer, aqui é o REC. Onde fica depositado ou adicionado todos os instrumentos. Pode ser quantos que você quiser. Você pode chegar aqui e botar esse, botar esse. Porque às vezes você quer usar um, depois quer usar outro. Ele já está aqui dentro. Outro, e outro, e outro. E vai colocando o quanto você cismar e quiser aqui dentro. E ele vai ocupando as portas conforme ele for sendo adicionado. Vê que aqui usou a porta A1. Você vai botar A2. O outro seria A3. E até ir fechando as portas e ir apropriando as portas. E eu vou explicar isso aqui agora. Essa parte de porta e essa parte de configuração interna aqui. Então, vou tirar esse de baixo aqui. Vou tirar esse daqui. Vamos lá. Então, eu disse que conforme você vai colocando os instrumentos, ele vai já pegando a porta subsequente. Ele vai pegando as portas que estão livres assim por sequência. Então, se você botou aqui, ele vai, logicamente, o A1. Porque ele não tem nenhum instrumento aqui dentro. Mas caso você queira usar aquela mesma porta, é só você arrastar o instrumento e jogar em cima dele. Não aqui embaixo, em cima dele. Se eu jogar em cima dele, eu estou dizendo que eu quero usar aquela porta com esse instrumento. E aquele foi embora. Então, eu substituí o instrumento na mesma porta. Está vendo? A1. Se tivesse outro instrumento aqui, ou outro, ou outro, eu poderia ir fazendo assim, mudando. Então, eu vou adicionar mais um aqui. Pronto. Esse aqui. E vamos voltar lá ao navegador de instrumento que eu não falei. Então, eu vou puxar aqui mais para cima. Então, aqui é uma forma de você, às vezes, mutar rapidamente. Eu quero mutar esse aqui. Olha lá. Eu quero usar o de cima. Está vendo? E é uma forma rápida de mutar os outros. Você, através daqui, você sola aquele que estiver. Se tivesse outros. Eu vou botar mais um aqui para que vocês possam entender. Vou pegar esse aqui e vou jogar aqui. Agora eu tenho três. E aqui está os três. Então, eu quero ouvir, por exemplo, esse último. Só ele. Olha lá. Vê que ele muta. É uma forma rápida de você fazer. Isso é mais na edição. Quando você está editando, às vezes, está editando vários instrumentos. Para montar um, você vai solando e montando, que nós vamos ver mais à frente. Então, esse navegador de instrumentos tem essa função. Apertando aqui, você fecha ele. E aqui, você traz ele de volta. Fechou. Abriu. Mais nada. Aqui, nós temos a faixa de audição, que você, clicando aqui, em cima daquele instrumento, ele dá uma representação em loop daquilo que está sendo feito. Você já sabe o que quer. Vai jogar aqui. Mas isso aqui é para ouvir essa parte aqui de baixo. Nada mais do que isso. Só vou tirar aqui alguns. Deixar som. Ainda dentro da aba Fire, de arquivos, nós temos aqui também três opções. A primeira é atualizar a informação, que às vezes você botou a nova biblioteca aqui e um novo instrumento aqui dentro daquela pasta que você tem. E, às vezes, para atualizar, você acabou de fazer isso, não vai estar aqui. Então, você chega aqui, aperta e ele atualiza. Se eu tivesse instalado, nesse momento, um novo instrumento, ia aparecer listado aqui. O View é um menu suspenso que contém as opções de funções e a maneira como as informações serão mostradas no painel de navegador de arquivo. Deixa eu abrir ele aqui. Como serão mostradas? É o View. Então, você quer que mostre só o seu computador ou mostre um HD. Também isso é importante. Que você tenha fora, né? Você pega um HD externo, colocou lá uma biblioteca e você quer que leia aqui pelo contact esse drive que está lá fora, né? Externo do seu computador. Então, eu teria que habilitar aqui também, ó. E, a partir daí, se tivesse, ele ia ler aqui. No meu caso, eu não tenho. É o que está aqui dentro do meu próprio computador. E, abaixo, nós temos os slots rotulados de KickJump, que são memórias, são os últimos. São memórias que você pode ir colocando. Estava com o Bell aberto aqui, por último, não foi isso? E vai, se tu abrir vários, ia ficar vários aqui, para você saber quais foram os últimos instrumentos que você utilizou. No caso, aqui só está o Bell, que foi o último lá naquela hora, que eu peguei, lembra? Eu cheguei aqui e tirei. Aqui nós já vimos, que é o navegador. Então, aqui do Fire, eu acho que não há mais nada a falar sobre Libraria e Fire dessa parte aqui. Então, hoje nós aprendemos sobre adicionamento de instrumentos usando a Libraria ou Fire, né? Ou a biblioteca ou sistema de arquivo interno do computador ou de um HD externo. E para que muitos não reclame, que muitos falam que o tempo do vídeo é muito longo, eu vou realmente, já está até longo esse vídeo aqui. Eu vou parar por aqui. Vou lhe esperar aqui para o próximo módulo. Um forte abraço, minha irmã do áudio. Um forte abraço, meu irmão do áudio. E até o nosso próximo módulo, querendo Deus.